A tarde desta quarta-feira foi aberta pelo segundo vice-presidente, deputado Dalma Ribeiro Silva, e agora está sendo feita a leitura da ata da reunião anterior pelo deputado doutor Elita Arquini. O presidente declara aberta a reunião. O deputado Carlos Pimenta, segundo tesoureira DOC, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados o projeto de lei nº 5.441, 2018, os requerimentos nº 11.589 e 11.590, 2018, e comunicações das comissões de segurança pública, de transporte de saúde e do deputado Tito Torres. Proferem discursos os deputados Antônio Carlos Arantes, Sargento Rodrigues, João Leite, Cristiano Silveira e Rogério Correia. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que vem à mesa acordo de líderes, em que a totalidade dos líderes com assento nesta casa delibera que seja prorrogada até o próximo dia 27 de novembro o prazo para recebimento de emendas aos projetos de leis nº 5.404 e 5.406, 2018, após o que o presidente profere decisão, acolhendo e determinando... E determinando o cumprimento das deliberações com relação aos projetos de leis, na prorrogação até dia 27. Informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno, o requerimento nº 11.590 e da ciência das comunicações hoje apresentadas pelas comissões de transporte, segurança pública e de saúde. Ato contínuo, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 1º de novembro, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Mais uma ata, presidente. A ata da reunião ordinária da 4ª sessão legislativa, da 18ª legislativa, em 1º de novembro de 2018, sob a presidência do deputado Rogério Correia, sob a presidência do deputado Rogério Correia, às 14 horas e 15 minutos, comparecem os deputados para a reunião com a presença de 23 parlamentares. A presidência deixa de abrir a reunião por falta de coro e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 6, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Essas são as atas, senhor presidente. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em discussão as atas, não havendo quem queira manifestar, dou por aprovada. Com a palavra o deputado Arles Santiago, para as funções de 2º secretário, proceder à leitura da correspondência. deputado Arles Santiago. Se vossa excelência pudesse, tenho correspondência a ler, vossa excelência poderia fazer a gentileza? Você pega bem, Marta, já vai treinando. Ofício nº 8, 2018, do Defensor Público-Geral, encaminhando o projeto de lei 5442, 2018, que dispõe sobre a revisão anual dos subsídios e proventos dos membros da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, referente ao período de julho de 2016. Muito obrigado, vossa excelência. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra o deputado João Leite. Eu queria, senhor presidente, rapidamente, até para não tomar tempo dos oradores já inscritos, solicitar que fosse inserido nos anais da Assembleia Legislativa o artigo do ex-governador Alberto Pinto Coelho e ex-presidente dessa casa também, do jornal Estado de Minas de hoje, 6 de novembro de 2018, A Hora da Autocrítica. Ele faz o análise da recente eleição e especialmente coloca a honra de um dos grandes homens públicos de Minas Gerais, o senador Anastasia, que tanto fez pelo Estado de Minas Gerais, faz pelo nosso país. Então, a solicitação que eu faço, senhor presidente, para que sejam inseridos nos anais da Assembleia Legislativa é essa importante manifestação do ex-governador Alberto Pinto Coelho. Perfeitamente. A presidência acolhe o pedido de vossa excelência e pede para que seja formalizado e anexado também a manifestação, estar definido. Pela ordem do deputado Gustavo Valadares. Só para saber a ordem de inscrições dos oradores, para eu saber em qual lugar eu estou, presidente. Perfeitamente. Primeiro orador, Emidinho Madeira. Segundo, Dirceu Pereira. Terceiro, Gil Pereira. Quarto, Gustavo Valadares. Quinto, Carlos Pimenta. Sexto, Pronto. Cláudio do Mundo Novo. Apareceu lá, presidente. Sétimo, Sargento Rodrigues. E oitavo, deputado João Leite. Apareceu lá. Estou em quarto lugar. Muito obrigado. Perfeitamente. Então, assim, sendo, vamos chamar o primeiro orador inscrito, deputado Emidinho Madeira. Não está aí. Não está aí. Deputado Emidinho Madeira. Na sua ausência, o deputado Dirceu Ribeiro. Deputado Dirceu Ribeiro. Na sua ausência, o deputado Gil Pereira. Deputado Gil Pereira. Na sua ausência, o deputado Gustavo Valadares. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados, presidente, deputado Adão Ribeiro, deputado eleito na galeria, Bruno Engler, seja bem-vindo. Senhoras e senhores, senhor presidente, há algum tempo, os 853 municípios do Estado vêm convivendo com descaso por parte desse desgoverno petista. já passa de um ano chega a dois anos os calotes constantes do governo ou do desgoverno petista para com as prefeituras do nosso Estado de Minas Gerais. Devem, praticamente, desde o início da gestão, o repasse de recursos recursos da saúde. Só na área da saúde, deputado Braulo Brás, já passam de 7 bilhões de reais as dívidas desse desgoverno petista para com os 853 municípios, para com as prefeituras do nosso Estado. não bastassem as dívidas na saúde, começaram, em seguida, o calote nas verbas da educação, mais especificamente do Fundeb, que prejudica de maneira gigantesca a saúde financeira e o dia a dia dos 853 municípios, porque com este dinheiro, deputado Cláudio, que os prefeitos complementam os gastos com a educação, com a sua rede municipal de educação. Há mais de um ano, o governo do Estado ou o desgoverno petista vem descumprindo as suas obrigações constitucionais para com os municípios. Alertas, manifestações, foram várias que nós, deputados desta Casa, fizemos, que a Associação Mineira dos Municípios, através do seu presidente e de todos os seus associados prefeitos, de todos os cantos desse Estado, fizemos, fizeram, e nada adiantou. Pediram para que viéssemos aqui, deputado Carlos Pimenta, e vossa excelência foi um dos que veio durante o período eleitoral, ainda no início ou meados do mês de agosto, para votarmos rapidamente aquilo que eles tinham dito que seria a salvação das dívidas do Estado para com os municípios, que seria a votação do projeto de lei da securitização das dívidas do Estado. Diziam aqui no plenário os seus líderes, líderes desse desgoverno petista, de que em 15, 20 dias, no máximo, o governo conseguiria arrecadar mais de 2 bilhões de reais provenientes da negociação das dívidas do Estado, do projeto da securitização, para que resolvesse, pudesse resolver o problema com os municípios. E os prefeitos esperaram. Contavam os dias e as horas para que esse problema fosse resolvido. Já entramos no mês de novembro e os problemas só pioram. Agora, deputado Carlos Pimenta, é bem provável que V. Exª saiba disso, porque é também um municipalista. O governo do Estado, o governador Fernando Pimentel está devendo quatro semanas do ICMS. Há quatro semanas as prefeituras não recebem aquilo que deveria ser obrigatório de ser feito, o repasse por parte do governo do Estado. Todas as terças-feiras da cota parte dos municípios do ICMS, principal imposto estadual. Há quatro semanas, deputado Celinho, que o governo não cumpre também mais este compromisso constitucional com os municípios do nosso Estado. E eu quero saber o que mais falta. Porque os municípios já estão com a sua saúde financeira totalmente comprometida. 100% da culpa desse desgoverno petista. 100% da culpa do descaso do governo do PT para com os 853 municípios. como farão os municípios para quitar o 13º dos seus servidores? Muitos municípios, deputado João Leite, já estão devendo o salário dos seus servidores há meses por conta do calote instituído e inaugurado por esse desgoverno petista. Estão agora, deputado João Leite, prefeitos de todo o Estado, juntamente com o presidente da AMM, da Associação Mineira do Município, um bravo lutador chamado prefeito Gilvan Lacerda. Bravo porque é de uma cidade pequena do nosso Estado. A cidade a qual ele administra chama-se Moema, uma cidade fincada no centro-oeste do nosso Estado que não tem mais do que 7, 8 mil habitantes. é das cidades que mais necessita do repasse de dinheiros do governo do Estado. Mas ele nunca, nunca foi covarde ao ponto de não defender os interesses da sua associação e das suas prefeituras. Sempre foi um bravo lutador. E agora está com vários prefeitos fazendo uma visita ao Tribunal de Justiça para tentar achar uma solução para este descaso, para este crime, crime que está sendo cometido por esse desgoverno petista por Fernando Pimentel. Isso é apropriação indébita. Nós estamos tratando de repasses obrigatórios, repasses previstos na Constituição Federal. algo que tem que ser feito de maneira compulsória, obrigatória. Aonde vamos chegar? Quatro semanas, deputado Antônio Carlos Arantes, quatro semanas sem que o governo do Estado pague e repasse a cota parte do ICMS às prefeituras. Como é que você administra um município já com dívidas passando de os menores municípios de um quase dois milhões de reais que o Estado tem para com elas? Como manter as suas obrigações em dia? Como manter a saúde funcionando? A educação funcionando? Como fazer as obras de infraestrutura reivindicadas e levadas à prefeitura por parte da sua população? O que me impressiona é o silêncio do governo. Nem uma palavra, deputado João Leite, e eu já vou lhe conceder uma parte, nem uma palavra, nem uma sinalização de que o problema está para ser resolvido. absolutamente nenhum, nenhum contato junto aos prefeitos. E aí eu vou chegar na segunda parte antes de lhe passar o aparte para fazer aqui uma sugestão pública, assim como será o nosso relacionamento da bancada do PSDB e do bloco que espero que possamos construir com o próximo governo. Um relacionamento público aberto, sem conversas a portas fechadas, que fique aqui a minha primeira sugestão ao governador eleito, senhor Romeu Zema. Procure urgentemente a Associação Mineira dos Municípios. Busque dar aos prefeitos que estão agora para terminar a metade do seu mandato uma sinalização de que o seu governo não será como foi esse péssimo governo e por isso derrotado ainda no primeiro turno das eleições aqui em Minas, um governo que só teve, só tratou as prefeituras com descaso. Que o senhor, futuro governador, governador eleito Romeu Zema, assim como fez com a Assembleia Legislativa no dia de ontem, o que é de se aplaudir uma visita de cortesia como ele fez ontem, até para conhecer a estrutura, como funciona o Legislativo aqui em Minas, aqui no nosso Legislativo Estadual, para que ele faça esta mesma visita à Associação Mineira dos Municípios. Não espere que os prefeitos ou que a Associação lhe procurem. Faça o caminho inverso, senhor governador. Senhor governador eleito, mostre a sua disposição em estar ao lado das prefeituras durante os quatro anos de seu governo. Faça uma visita à Associação Mineira de Municípios. A sede da Associação é muito próxima aqui da Assembleia, aqui na Avenida Raja Gabaglia, em frente ao Clube Círculo Militar. Não espere para que os prefeitos reivindiquem uma agenda ao senhor. faça o senhor a reivindicação de uma agenda aos prefeitos. Neste momento de aflição das prefeituras, neste momento de aflição dos municípios, seria um belo aceno de que teremos um próximo mandato, diferente deste péssimo mandato que o governo do PT tem desempenhado, principalmente, principalmente com relação aos municípios de Minas. Esta é a dica que dou ao novo governador. De hoje para amanhã, que seja amanhã, e eu não tenho nenhuma vaidade para que esta seja uma ideia deste deputado ou da nossa bancada, que o Partido Novo busque, provoque esta agenda na Associação Mineira dos Municípios para, juntamente com os prefeitos, discutir o que será o futuro a partir de 1º de janeiro próximo. Não há o que se discutir da dívida para trás, agora, neste momento, porque temos um problema gigantesco em Minas para se resolver. Mas eu tenho que escutar de prefeitos de todos os cantos, se ele começar o seu governo mantendo em dia o que precisa ser mantido, já será um ótimo começo. E esta é a sugestão que dou. Concedo uma parte ao deputado João Leite. Obrigado, deputado Aladares. Encerrada as eleições, a sua voz é ouvida ainda aqui nesse plenário, fazendo oposição a esse governo. Não mudou nada. Nós pensamos a mesma coisa. Nós esperamos que os órgãos que devem fazer todo o acompanhamento das gestões no Estado tenham atenção para esse desastre que foi este governo e que desequilibrou o Estado de Minas Gerais. Em todos os sentidos, ao não atender os municípios, a saúde dos municípios, o transporte escolar dos municípios, a segurança dos municípios, nós temos um desequilíbrio. Depois, ao não atender emendas parlamentares que vão para diversos municípios, os municípios da sua base, os prefeitos não foram atendidos por suas emendas. Os prefeitos que eu apoio de municípios estão em Minas Gerais, o PT nos perseguiu, não a nós, mas perseguiu o povo dos municípios que nós somos votados. Há um desequilíbrio no Estado. É algo inaceitável, quer dizer, nós tínhamos aqui deputados classe A, que recebem o recurso do governo para os seus municípios, e os deputados classe Z, aqueles que faziam oposição em nome da população de Minas Gerais e que seus municípios não recebiam. Um governo mesquinho, mas mais do que isso, um governo que desequilibrou o Estado de Minas Gerais, desequilibrou a harmonia do Estado de Minas Gerais, deixou a nossa população sem atendimento na segurança, com caixas eletrônicos, bancos sendo explodidos em todos os lugares. Nós tivemos algo assim impensável, enquanto no governo do PSDB, nós tivemos um grande crescimento da população carcerária, no governo do PT ficou estagnado. Não houve prisões de criminosos e a população toda de Minas Gerais sujeita a essa criminalidade. Parabéns, V. Exª está rigorosamente no mesmo lugar onde esteve nesses três anos e tanto na oposição e em defesa da população de Minas Gerais e dos nossos municípios. Muito obrigado, deputado João Leite. Para terminar, senhor presidente, faltam 55 segundos. Senhor governador eleito, Romeu Zema, aqui vai a primeira dica do nosso partido da social democracia brasileira à sua gestão, à sua atuação à frente do governo do Estado. Provoque o senhor uma agenda junto à Associação Mineira dos Municípios. Não espere ser provocado para receber os prefeitos. São prefeitos dos quatro cantos de Minas que estão com dificuldade de manter os seus municípios funcionando em dia por conta do calote instituído inaugurado por este desgoverno petista. Mostre, demonstre respeito para com os cidadãos, os munícipes de todo o nosso Estado de Minas Gerais, provocando o senhor, governador eleito, uma agenda na Associação Mineira de Municípios para dizer a eles ou apenas demonstrar com a sua boa vontade a disposição de a partir de 1º de janeiro próximo, termos uma nova relação entre o governo do Estado de Minas Gerais e os municípios do nosso Estado. Muito obrigado, presidente. Obrigado, V. Excelência. Com a palavra o deputado Carlos Pimenta. Senhor presidente, caro amigo Dalmo, senhores deputados, senhoras deputadas, deputadas presentes, imprensa, visitantes que prestigiam as reuniões da Assembleia de Minas. Eu quero dar continuidade à palavra do deputado Gustavo Aladares, que de uma maneira muito competente, muito sucinta, abordou os problemas que os prefeitos de Minas estão vivendo. Eu só quero acrescentar, meu caro, Gustavo, é que o desespero bateu às portas das prefeituras de Minas Gerais. Essa semana, os prefeitos norte-mineiros, eles estão estudando e devem dar entrada ainda hoje, de hoje para amanhã, a um processo, uma ação judicial em que querem, talvez, na justiça, cobrar o que lhes é devido. A situação é um desespero total. Nenhuma prefeitura do norte de Minas, talvez, com raríssimas exceções, estará pagando o mês de novembro, o salário de novembro, o salário de dezembro e o décimo terceiro já esqueceram há muito tempo. Situação de calamidade financeira que foi decretada essa semana. estou em contrato com o Ministério Público porque nós entendemos que o Ministério Público, diante desta situação, diante do descaso, diante da falta de brilho do governo, do atual governo do Estado, o Ministério Público já deveria ter tomado uma posição, uma atitude há muito tempo. Não faltou, não faltaram advertências. Nós mesmos estivemos no Ministério Público com o senhor Procurador de Justiça há mais ou menos dez meses atrás ou talvez um ano e nós levamos dados suficientes para mostrar ao senhor Procurador que o Ministério teria que tomar uma posição com relação à saúde pública. Meu caro deputado Cláudio, o senhor que está chegando aqui agora está vendo essa choradeira aqui da tribuna, mas isso está se repetindo há três anos. Esse governo, o senhor Fernando Pimentel, que de um lado teve uma coragem enorme de se candidatar, mas por outro lado ele causou uma lacuna no Estado, na história política de Minas Gerais, política administrativa, porque vai fechar um governo de quatro anos em que ele, desde o primeiro momento, sabendo ele que não teria competência para poder gerir o Estado de Minas Gerais. Ele começou no primeiro ano, meu deputado, meu caro amigo, deputado Cláudio Bontempo, ele veio com o discurso da herança maldita. O deputado subia nesse tribuna aqui e falava o governo, ele está assumindo o governo e acima de tudo, uma herança maldita. Essa herança maldita encheu o saco aqui do disciplinado dos senhores deputados. E não chegava com dados para mostrar que herança maldita era esta. Só falava que foi herdada uma herança maldita e as coisas foram começando a tomar forma e seis meses depois eles pararam com o discurso de herança maldita. Não falaram mais nada de herança maldita. Falavam do choque de gestão do governo Anastasia, do governo Aécio, usando uma figura teatral, uma personagem teatral bem desenvolvida, bem interpretada pelo deputado Rogério Corrêa e falava o choque de gestão arrebentou com Minas Gerais deixando herança maldita. Na verdade era tudo incompetência, tudo premeditado, nada me tira da cabeça de que foram ações ou desações premeditadas deste governo que botou os municípios de quatro genuflexo com pires nas mãos pedindo apoio e pedindo apenas o que é devido. Não pedia mais nada do que negócio de emenda, isso é bobagem, as nossas emendas não foram pagas, nenhuma delas foram pagas, foi paga e os prefeitos coitados já vão para quase dois anos de mandatos como prefeitos administradores e veio aquela história da herança maldita que não teve herança maldita coisíssima nenhuma por várias vezes. Essa casa os senhores deputados deste plenário nas comissões principalmente na comissão de fiscalização financeira que é uma comissão que deveria estar olhando a questão do Estado, as finanças do Estado, nada passava na comissão de fiscalização financeira. O governo tinha maioria ou era da base do governo ou era do bloco independente que era um puxadinho do PT e que ficava ali sem ação sem informação não sabendo o que o Estado estava arrecadando e aquela história de choque de gestão acabou aquela história de herança maldita com seis meses também acabou e depois veio o desastre econômico de Minas Gerais. Eu estou falando assim mas quem conversa com os senhores prefeitos eu vejo aqui deputados municipalistas que tem ligação com prefeitos quem conversa com os prefeitos sabem perfeitamente o caos o desastre a situação de calamidade que se encontram hoje as prefeituras de Minas Gerais. E essa casa teve uma parcela assim de de culpa nesse sofrimento que passa os senhores prefeitos porque houve ocorreu aqui na maioria dos deputados um grande silêncio não se podia fazer a denúncia nós não conseguimos aprovar os requerimentos da comissão de fiscalização financeira que fiscalizou coisíssima nenhuma não teve a coragem o interesse de procurar saber qual era ou como estava a situação financeira do estado de Minas Gerais primeiro porque colocaram o rabo entre as pernas e ficaram calados e segundo porque o governo de Minas não informou absolutamente nada nós ficamos aqui começamos com um bloco de oposição de vinte e tantos deputados e terminamos com dezessete só acrescido de alguns bravos deputados como nós temos aqui o companheiro a parte que não se calou não se amedrontou e teve a coragem cívica de cobrar desse governo algumas ações em favor do nosso estado como consequência nós estamos vendo aí uma dívida impagável na área da saúde os prefeitos pasmem os senhores eles estão contentando já em não receber o atrasado eles querem ou pelo menos sonham ou esperam e eu espero que essa casa também se invista de um bril que não teve nesses quatro anos eles querem apenas que o próximo governo coitado do Romeu Zeman eu estou com dó do Romeu Zeman pelo rabo de foguete que ele vai ter nas suas mãos a partir de 2019 eu quero até inclusive não o conheço nunca conversei com ele não o apoiei mas eu quero dizer que devido a essa esse entendimento da grave situação do estado eu o meu partido e eu e o deputado Alencar já conversei com o Alencar nós estamos dispostos a dar-lhe o apoio necessário para que ele possa vir governar o nosso estado a partir do ano que vem e possa encontrar uma solução uma solução a partir do ano que vem um minutinho Fabiano que eu vou te dar o aparte então nós estamos vendo aí o ICMS já tem quatro semanas isso é um absurdo isso é um crime isso é uma covardia isso é uma sacanagem desse governo com as prefeituras de Minas Gerais não pagam o ICMS é devido está na constituição no nosso livro maior isso é um roubo é apropriação indébita e o seu ministério público fica calado sabendo que está a nossa constituição está sendo agredida frontalmente covardemente e não paga o ICMS transporte escolar gente tem quatro meses é o transporte do filho do trabalhador rural dos mais pobres não paga o transporte escolar a saúde eu como presidente da comissão de saúde eu denunciei esse governo fui no tribunal de contas fui no ministério público denunciei no conselho estadual de saúde é o conselho chapa branca aquele povo ali não faz nada não denunciei no conselho estadual de saúde o que estava acontecendo denunciei aqui da casa eu estou aqui com requerimento presidente que eu tinha pedido a vossa excelência na reunião passada atrasada para que a mesa diretora tome uma providência nós vamos entregar ao governo o senhor Romeu Zema vai receber o governo de Minas com mais de 5 bilhões de atraso de não pagamento na área da saúde as prefeituras os coitados hospitais estão sendo obrigados a tomar empréstimos com juros bancários caríssimos está aqui o requerimento presidente que eu vou passar a mão de vossa excelência para que o senhor possa nos nos dar uma orientação do que fazer até o final do ano na comissão de saúde xingar não adianta mais chamar de contraventores não adianta mais de fora da lei não adianta mais fazer apelo ao tribunal de conta não adianta mais então eu queria que a mesma diretora pudesse nos espaldar quem sabe a mesma diretora possa encontrar uma forma de entrar em contato com outro poder mas o poder de gente séria que é o poder judiciário e possa encontrar uma solução está aqui a denúncia e a solicitação da comissão de saúde eu queria nós temos dois minutos Fabiano um minuto que eu tenho um outro assunto a ser tratado primeiramente parabenizar a vossa excelência uma fala corajosa no momento do pós eleição o pessoal ainda meio sem saber o que está acontecendo mas na verdade é isso mesmo é o caos total nós chegamos no abismo em Divinópolis deputado Carlos Pimenta a dívida do estado para com o município são 94 milhões de reais hoje parou parou tudo não é culpa do prefeito Galileu a culpa é do estado de Minas Gerais do senhor governador que não paga deveria estar na cadeia deveria ser preso isso é apropriação em débito está matando os municípios e nós moramos senhor presidente é no município então essa casa deveria parar ir lá para a cidade administrativa enquanto não restabelecer esses pagamentos que são constitucionais nós não poderíamos vincar nenhum momento estar lá porque infelizmente nós todos moramos no município e os municípios estão quebrados porque o governo não cumpre as suas obrigações mínima das obrigações que é passar aquilo que a constituição prevê então realmente um grande absurdo eu fico abismado em saber que o governador tem essa concepção de gestão pública de zero um desgoverno total e parabéns deputado Carlos Pimenta Divinópolis também sofre com esse mesmo problema assim como todas as cidades do estado de Minas Gerais aqui um absurdo os deputados todos recebendo suas emendas senhor presidente e esquece de olhar o governo esquece de olhar as formas que esse governo faz isso não pode mais nós não podemos mais conceber nós temos que trabalhar com essa função e com esse olhar parabéns deputado estamos juntos muito obrigado pelo aporte não poderia esperar de vossa excelência outra posição não ser essa mas presidente eu queria falar também do calote das empresas aéreas que estão aí cobrando passagens exorbitantes da população mas eu queria nesse minuto que me resta presidente fazer a leitura do requerimento que o senhor estará recebendo neste momento seletivo senhor presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais o deputado que subscreve considerando que o parágrafo 1º do artigo 1º da lei 22.914 de 12 de janeiro de 2018 com a redação conferida pela lei 23.090 de 21 de agosto de 2018 dispõe que 70% dos recursos arrecadados com a cessão de direitos creditórios originados de créditos tributários e não tributários do Estado das Gerais são destinados aos municípios mineiros considerando que o governo do Estado em declarações feitas perante representantes da Associação Mineira de Municípios no dia 21 de agosto de 2018 afirmou que iria entregar a nossa carteira da dívida ativa para uma instituição financeira e receber à vista isso deve gerar em torno de um bilhão ou um bilhão e meio para atualizar os repasses com os municípios considerando que a Secretaria de Estado da Fazenda conforme comunicação publicada no diário do Executivo do dia 27 de setembro na página 36 ratificou a dispensa de licitação para que o Banco do Estado de Minas Gerais BDMG preste serviço de precificação e assessoramento econômico-financeiro a operação a ser promovida pelo Estado com vista à sessão onerosa da dívida ativa e considerando que a Secretaria de Estado da Fazenda conforme aviso publicado no diário do Executivo do dia 6 de outubro convocar audiência pública para apresentação de informações adicionais acerca da sessão onerosa da dívida pública requer nos termos regimentais sejam encaminhados ao Secretário de Estado da Fazenda e ao Presidente do Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais do BDMG pedidos de informação acerca do andamento do processo de securitização da dívida ativa do Estado em especial sobre os seguintes tópicos em que fazem contra-se o processo de sessão onerosa da dívida pública quais são os valores previstos para arrecadação com a sessão onerosa da dívida pública qual é a perspectiva para a finalização do processo de sessão onerosa da dívida pública e quando serão repassados aos municípios mineiros recursos dos quais se referiu o Governador do Estado nas suas declarações de setembro já citados sala da reunião 6 de novembro de 2018 deputado Carlos Pimenta e nesse momento presidente nós passamos a som de vossa excelência esse requerimento para que a gente possa não apagar das luzes dessa legislatura possamos trazer um pouco de alento não a solução final do problema dos prefeitos mas pelo menos o mínimo de alento e de solidariedade e de apoio às prefeituras e às prefeituras dos 853 municípios mineiros obrigado presidente muito obrigado vossa excelência com a palavra o deputado Cláudio do Mundo Novo excelentíssimo senhor deputado Dalmo Ribeiro amigo querido aos telespectadores da TV assembleia aos amigos da galeria e aqui eu cumprimento meu amigo Eduardo Augusto foi candidato também junto conosco aí que Deus te abençoe continue nessa luta meu irmão senhores deputados senhoras deputadas eu venho aqui poder falar um pouquinho do que eu já fiz aí nesses 20 dias de mandato né aqui nessa casa e fora e também fazer um apelo a vocês pela nossa saúde pública no estado de Minas Gerais e também pela nossa comunidade terapêutica nesses 20 dias que estou aqui nessa casa né já aprendi muito ouvindo e já aprendi muito também no campo de trabalho nos 700 municípios que me deram a graça da votação né me deram 30 mil votos já fui lá em Nanuque visitar as bases que tenho lá conversar com o povo de lá que me deram a segunda maior votação né e pude ver como que o povo está com sede de mudanças com sede de fazer uma política nova e também pude visitar vários hospitais filantrópicos e aí aqui eu peço atenção aos deputados e as deputadas para ver a situação do hospital Mário Pena que é um hospital que atende tantas pessoas não só de Belo Horizonte como de vários municípios aqui da nossa querida Minas Gerais então eu estive lá conversando com eles estão precisando mais mais importante que é os insumos material de trabalho simples que nós podemos ajudar então nesse momento aí de estudo das emendas por favor olhem para os hospitais filantrópicos para as santas casas que precisam muito da nossa ajuda do nosso olhar nós estamos aqui para isso para dar atenção à saúde pública então por favor verifique também se há uma possibilidade de vocês ajudarem as santas casas aqui eu falo de Belo Horizonte mas claro de Minas nós precisamos atender e ajudar a saúde pública de Minas Gerais e também quero falar um pouquinho sobre o nosso trabalho que é um trabalho direcionado às comunidades terapêuticas defendendo aqui as comunidades terapêuticas ou seja as comunidades terapêuticas tem sofrido muito sofrido muito porque o governo muitas vezes não dá atenção ao trabalho que eles executam com tanto vigor com tanta força para poder tirar tantas pessoas que estão na drogadição no alcoolismo que estão morrendo aí nos cantos de Minas Gerais e são tantas comunidades terapêuticas que nós temos que é um momento oportuno de nós ajudarmos ontem esteve reunido aqui um grupo de trabalhos do BPAG discutindo senhor presidente exatamente o valor que foi repassado para as comunidades terapêuticas para ajudá-las o ano passado e o valor que foi já estão estudando para esse ano ou seja não tem como elas sobreviverem não existe como elas ficarem vivas permanecerem vivas ajudando acolhendo as pessoas tratando as pessoas que precisam então eu quero pedir fazer esse apelo aqui para que senhores deputados senhoras deputadas nessa discussão do BPAG por favor tenha um olhar para as comunidades terapêuticas que precisam tanto da nossa ajuda nós que defendemos muito essa causa tanto eu como o deputado federal Eros Biondini que é um grande defensor das comunidades terapêuticas das APACs das santas casas eu quero aqui também dizer que eu também sou um defensor e quero estar junto com eles quero ajudá-los em tudo que eu puder nesses três meses que me restam aí de mandato se Deus quiser eu quero fazer muito para ajudá-las muito para contribuir para as comunidades terapêuticas uma parte deputado Elismar Prado meu partido meu amigo que Deus te abençoe viu Elismar amém obrigado deputado Cláudio do Mundo Novo é um orgulho te a partir aqui você mostrando ao que veio quero parabenizar pela posse aqui nessa casa pela sua trajetória de vida de trabalho e daí dessa tribuna vossa excelência mostra realmente que tem todas as prerrogativas para defender muito bem a população o povo de Minas Gerais quero dizer a vossa excelência que é fundamental realmente eu reconheço esse trabalho que você tem já nessa área tanto em relação às santas casas às comunidades terapêuticas o trabalho do deputado Eros Biondino que é um trabalho fantástico que realmente faz uma obra bonita na vida de tantas pessoas e o deputado Cláudio Mundo Novo falou uma coisa muito interessante sobre essas eleições o sentimento da população uma boa parte do eleitorado optou realmente por mudanças e eles atravessam um sentimento de muita expectativa e a gente espera Cláudio Mundo Novo que não haja decepções a gente não pode brincar com o sentimento da população o povo está com muita razão ansiando mudanças profundas na sociedade como um todo principalmente na atuação dos seus representantes então é fundamental que da mesma forma que a população acompanhou muito de perto o trabalho as propostas as campanhas que eles possam acompanhar também no decorrer dessa próxima legislatura o trabalho de cada um a nossa atuação no dia a dia os projetos que nós defendemos os nossos posicionamentos a maneira que nós votamos aqui cada projeto seja de autoria dos deputados ou encaminhado pelo poder executivo e que nessa atuação se possa verificar realmente se aí os seus representantes estão lutando por justiça que esse é o trabalho que o Cláudio Mundo Novo faz luta por justiça eu acho fundamental e eu espero que o novo governo tenha sensibilidade e possa apesar da crise estabelecer prioridades entre elas aí um apoiamento maior aí as nossas comunidades terapêuticas e também as santas casas né que merecem e precisam porque elas prestam um trabalho extraordinário aí em nosso estado e precisam de apoio precisam de suporte então eu quero simplesmente parabenizar ao deputado Cláudio do Mundo Novo né testemunhar aqui que eu conheço o seu trabalho a sua competência né a sua dedicação e a gente espera né que isso continue que cada vez com mais força e leve também o nosso abraço o recado aí ao deputado Eros Biondini que junto com o deputado federal Wellington Prado né foram os dois reeleitos pelo PROS e eles têm né uma atuação muito ampla em várias áreas aí das políticas públicas mas na saúde tem um trabalho aí em destaque né o Eros através das santas casas o deputado Wellington Prado é o deputado que mais ajuda os hospitais do câncer em todo o estado né foram mais de 22 milhões aí liberados para o tratamento de câncer no nosso estado então eu quero né te parabenizar e desejar que esse trabalho continue com muita força e que vossa excelência pode contar aí com o nosso apoio né com a nossa torcida solidariedade e que a população de Minas Gerais e aqueles que votaram né no Cláudio do Mundo Novo podem sentir muito orgulho porque a gente sabe que vossa excelência trabalha de verdade parabéns Cláudio seja bem vindo muito obrigado deputado Elismar Prado eu queria aproveitar que o excelentíssimo deputado João Leite chegou aqui e citar aqui uma palavra de Deus nós que gostamos da palavra de Deus no Evangelho de São Lucas no capítulo 5 Jesus fala sobre a pesca milagrosa e aí o que que acontece Pedro e seus discípulos estavam ali na parte da manhã tristes cabisbaixo porque eram excelentes pescadores eram homens que sabiam onde o peixe estava eram homens que acreditavam que o mar estava por conta deles e aí então eles não pescaram nada a noite deputado João Leite pescaram nada chegaram naquela praia triste aí vem Jesus aí vem Jesus e chama Pedro no cantinho e fala Pedro joga sua rede aqui do outro lado lá tem muito peixe e Pedro então dá uma animada boa chama os companheiros e fala Jesus falou vamos obedecer e ele então se lança aonde Jesus disse e buscou muito peixe e a rede inclusive até se rompia porque era tanto peixe peixe grande então eles ficaram felizes com Jesus que eu quero dizer isso muitas vezes a gente pensa que sabe tem o poder na mão está com toda a condição de fazê-lo e não consegue fazê-lo não dá conta de fazê-lo não sabe fazê-lo porque muitas vezes está sem Deus no coração quando temos Deus no coração as dificuldades são menores porque Deus é maior os problemas são pequenos porque Deus é maior que nossos problemas então eu quero aqui cumprimentar o governador eleito o senhor Romeu Zema que inclusive esteve aqui na nossa casa ontem visitando aqui a casa espero que ele faça isso várias vezes espero que ele venha aqui realmente conversar conosco e que nós juntos possamos construir uma Minas Gerais melhor para todos que Deus o abençoe que Deus possa dar a ele força sabedoria e contem comigo para poder fazer um bom trabalho também junto para que nós possamos fazer uma Minas Gerais melhor contem comigo para trabalhar bastante em prol das comunidades terapêuticas das casas do câncer tantas casas do câncer que eu tenho visitado aí que precisam do auxílio de ajuda né e aqui eu cito a Fundação Sara de Montes Claros mas que tem também uma sede aqui em Belo Horizonte que precisa de atenção e não só a Fundação Sara mas várias casas que atendem pessoas com câncer que precisa do mínimo então o mínimo senhores deputados e senhoras deputadas nós podemos fazer o mínimo você pode atender estamos justamente na época própria para isso que é a época das indicações de emendas deputado Esmar Prado nós precisamos atender essa essa classe de pessoas que precisam de nosso auxílio estamos aqui para poder servir esse povo também que precisa de nós e voltando às comunidades terapêuticas eu quero deixar aqui o meu apelo para todas elas para aquelas que mais precisam inclusive que tem nos pedido aí ajuda graças a Deus podemos podemos ajudar muitas aí no ano passado muitas comunidades foram beneficiadas mas ainda existe muitas que precisam de atenção estão com risco inclusive de fechar porque não tem ajuda nenhuma e hoje no governo nós temos a subsecretaria de política sobre drogas que precisa inclusive permanecer eu quero pedir isso ao governador Romeu Zema para dar uma atenção maior a subsecretaria de política sobre drogas a permanecer com essa secretaria subsecretaria para poder dar um atendimento a tantas comunidades que ajudam a população de Minas e aí várias delas estão aí pedindo o auxílio do governador a comunidade reviver a comunidade magnífica de Itaúna enfim tem tantas outras que precisam dar auxílio da atenção do governo então está aqui o meu pedido está aqui os meus 20 dias aí como parlamentar deputado Elmar Prado e agradeço muito a vossa senhoria pela sua fala pelo acolhimento me ajudar muito aí nesses 20 dias que estou espero retribuir ao povo mineiro ao povo que votou em mim que acredita em mim eu tenho recebido várias mensagens várias pessoas ter me procurado para dizer olha o caminho é por aí mesmo viu o caminho é esse então eu estou aqui não sou político mas quero fazer uma política honesta sincera que inclusive abrir mão de auxílio moradia porque eu tenho apartamento próprio aqui não preciso de auxílio moradia então já estou cumprindo aqui aquilo que eu disse nas minhas falas pedindo voto pela cidade e por Minas muito obrigado e que Deus abençoe a cada um de vocês que nos assiste acompanha o nosso trabalho espero retribuir com muita coragem sabedoria força tudo aquilo que vocês depostaram em mim que foi o voto a confiança de cada um de vocês muito obrigado muito obrigado vossa excelência vamos chamar o deputado sargento Rodrigues com a palavra o deputado sargento Rodrigues na sua ausência o deputado João Leite deputado João Leite encerrando assim a pauta dos deputados inscritos assim sendo não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência e comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas inscrições para o grande expediente da próxima reunião decisão da presidência a presidência no uso das tribuições em virtude da promulgação da resolução da Assembleia Legislativa de Minas Gerais 5522 de 6 de agosto de 2018 que cria a comissão de defesa do direito da mulher reforma de espaço anterior e nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do regimento interno determina que o projeto de lei 5203 de 2018 seja distribuído também a referida comissão ficam mantidos os demais atos processuais praticados até o momento mesmo da Assembleia data de hoje comunicações do deputado André Quintão líder do bloco Minas Melhor indicando o deputado Cláudio do Mundo Novo como membro efetivo da comissão do trabalho ciente e designo as comissões comunicação da presidência a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos 11.591 a 11.601 11.606 11.607 11.609 11.611 2018 da comissão de segurança pública 11.613 2018 da comissão de transporte publicos para os fins do artigo 101 do regimento interno assim sendo a presidência agradecendo a presença de todos encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para os extraordinários de amanhã dia 7 às 10 e às 18 horas nos termos digitais de convocação e para a ordinária também de amanhã às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião boa tarde obrigado você acompanhou o segundo vice-presidente deputado Dalmo Ribeiro Silva encerrando a reunião ordinária de plenário da tarde desta terça-feira e aí